Ele pega até no asfalto, aí fica feio né cara Aí ó Pô, que loucura é essa cara, parece que o YouTube Derrubou a minha live aí ó Complicado mano, vamos lá, vamos embora, vamos embora Beleza, vamos correr um pouco agora, vamos correr um pouco Tá escurecendo aqui na ilha, tá escurecendo, tá terminando aqui o O dia Já já Vai fazer uma noite top aqui na ilha de Oahu hein, já já hein galera Fique esperto aí que já já você vai ver uma noite maravilhosa aqui na ilha de Oahu Vamos melhorar aqui o nosso volume do carro Toda vez tem que organizar isso aqui, porque de carro para carro varia sabe É isso aqui ó Essa aqui é a sensação mano Vamos embora na câmera interna agora E vamos sentir a sensação real de dirigir Real Drive Simulator cara, aqui é Não tá botando fé não, então vem pra cá, vem pra, vem pra ilha Aqui não tem uma mão com açúcar não, tem que, tem que ter habilidade aqui hein mano Vamos lá Uou, olha o caminhãozão aí, cara. Amém. Olha o que o cara fez ali mano, o cara dobrou, o carro parou aqui, a questão ia bater nele Aí olha aí, acidente O cara lá que tem que esperar, não o cara daqui que espera ele Aí meteu o carro dele lá, acidente Olha esse aí perdendo a curva O trânsito aqui tá bem complicado, trânsito na ilha aqui tá complicado Aí é por isso que eu fico cara, eu fico assim sabe, bem, bem mesmo intrigado quando o cara desliga esse trânsito Eu sei que o trânsito atrapalha, principalmente quando tá bugado lá dessas outras versões Eu até concordo com o cara de desligar o trânsito, porque eu também desligaria Eu até, eu vou até te dizer assim cara, eu tenho esse hack aí que desliga o trânsito Eu tenho esse hack aí, que na época, eu lembro que os caras criaram isso aí porque esse trânsito aqui é impossível dirigir Na versão original, entendeu? É um trânsito que atrapalha bastante cara, ele fica sumindo, aparecendo e é lagado É uma loucura, então realmente é chato Chega uma hora que tu fala, pô, eu não quero esse trânsito, mano Aí tu desliga ele, entendeu? Ah caraca Porra Bati aqui, ó Só que Os caras não sabem que aqui na JFR isso não existe mais Entendeu? Isso é passado E aí O cara tem que entender que Ele tem que aprender a gostar disso aqui, mano Porque é uma maravilha tu ver esse trânsito aqui, cara Ainda mais desse jeito que tá aqui, que tá reprogramado, né O trânsito tá mais perigoso Os caras, eles tão É tipo Mais agressivo no trânsito aqui, né Tá tipo o trânsito brasileiro, mano Aonde tu sai aí Só falta o cara sair do carro ali que nem GTA e bater e espancar o outro Porque o trânsito tá animal aqui, cara Tem que ter cuidado, viu Olha aqui Tu tá vendo de boa aqui, né Mas chega uma hora Ó, o cara tirou ali pra não bater em mim Isso é normal Isso sempre aconteceu no jogo, né Desde o primeiro lá Desde a versão original que acontece Mas aqui particularmente na JFR Você vai ver que o trânsito ele tá Bem, digamos assim, perigoso, tá Os caras eu tô vendo numa curva Ele pode te pegar aqui numa curva, ó Cara, eu vou até bem devagar Que é pra você ver a situação, tá Daqui a pouco acontece No início do meu vídeo aconteceu No início dessa live é que aconteceu Eu tava lá no sul da ilha E aí veio uma caminhonete, cara Eu tirei assim no susto dela Mas foi um fino que eu tirei, cara Porque o cara veio com tanta velocidade E avançou pra faixa da contramão, né E ia me bater Então, a situação tá bem real O que acontece mesmo Porque quantos e quantos acidentes já não aconteceu assim, né O cara achar que vai poder fazer uma curva Aí não faz Aí bate no outro, né Porque a curva, ela puxa o carro pra fora mesmo, né Então, meu amigo Tem que ter muito cuidado agora Porque o trânsito aqui não tá fácil, cara Tá Então aí quando o cara souber disso Quando o cara começar a entender Como funciona esse trânsito aqui, cara Ele vai Vai querer correr Porque o jogo fica mais real, né Você chega ao ponto de se assustar aqui, mano Você se assusta com esse trânsito aqui Chega uma hora que tu é surpreendido aqui, ó Numa curva dessa, por exemplo Pode ver um carro em alta velocidade aí Perdendo curva Na contramão e tu Impactar com ele Ali, isso aí já tá perdendo aí, ó Tá vendo? Isso aí já quase vai Agora é que eu tô devagar, né Ó um ali, ó um ali, ó Vai ter acidente aí Ó, meu Deus Quase, velho Quase O cara foi ali, tu viu? Desci daqui, ó A vanzinha ali quase perde, mano Quase tem acidente aí Com essa caminhonete aí, ó Olha esse outro aí, ó Arregaçando aí Esse maluco aí, ó Esse é maluco Agora fui, agora a culpa é minha Desculpa aí, mano Bati a Ferrari aí Então é assim que tá O nosso trânsito aí na ilha, cara Bem complicado mesmo, tá? Você vê esse reflexo que deu aí, ó Foi do O vidro da viatura de polícia ali, ó Ou da sirene dela, tá? De longe aí, você vê que A gente tem muito reflexo aí Seja da sirene Seja de Do espelho do carro Seja, ó Mais um aí, ó Mais um reflexo aí, ó Mais um lá, tá vendo? É porque bate na posição do sol Ó, esse aí já perdeu a curva aí, ó Olha o maluco aí, ó Bateu no poste ali, ó Tem que ter cuidado, cara Tô falando O trânsito tá perigoso O cara vai embora Bate no poste Da ré, vai embora Olha esse daí, ó Meio que saindo de lado aí O que é isso? Vamos ver como é que está aqui o Eder sem HDR Vamos ver como é que está nesse momento aqui O momento aqui com HDR está bonito pra caramba Olha só, final de tarde Final de tarde aqui está muito bonito Sem HDR Aliás, com HDR Agora eu vou ligar o HDR, beleza? Vou ligar o HDR agora Ok, ok, SDG, ok, ok, no problem, ok, no problem No problem, bro, no problem Agora vamos ver como ficaria sem o HDR, tá? No HDR Let's turn off HDR, ok, HDR, ok Turn off Wow, vamos ver como é que fica aí Aí ó, HDR desligado Já comenta o que você achou aí Se está melhor, se está pior Ah cara, eu gostei também Ah, duas né, cada uma tem a sua beleza né Olha o reflexo lindo aí, cara É, tu vai optar né, cara Às vezes o cara tem aí um PC lento O cara que tem PC muito lento Ele não consegue rodar no HDR, entendeu? Tu acha que ele vai ficar triste Vendo uma imagem dessa aqui? Deixa o comentário aí, tu acha? Some guys have a low PC Have a low PC specs Do you think That guy In low PC configuration Will made a sed In this graphic In no HDR Is a good and beautiful graphics Que se for a low PC drive Low PC configuration Low PC, ok Uma configuração sem HDR Para pilotos que correm aí Com configuração baixa De PC, cara Olha só isso aí Tu acha que o cara vai ficar triste? Com uma configuração dessa? Eu acho que não, cara Eu sinceramente acho que ele não vai ficar chateado não Eu acho que o cara não fica chateado não Sinceramente falando Vamos ver aqui o C Olha só esse A, mano Tá lindo demais O B O B tá meio opaco aí O carro, né Eu não gostei muito desse B não Mas tem a sua beleza, né Tem gente que gosta do carro mais assim Por isso que a gente colocou Uma situação bem variável aí, ó Tem gente que gosta de menos brilho E tem certos carros que não fica bonito Com muito brilho, né Já tem carro que fica Então Tá bem variado aí, né Olha, mas depois que tu te acostuma Tá bonito também, cara Olha aí, ó Aquele negócio Cada 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 weather Cada situação Faz sua beleza, tá Então você vai poder brincar bastante Com isso aqui, ó Tá E todos funcionando Perfeitamente, tá Cara, olha essa noite, cara Olha isso aí, cara Pra quem gosta de noite bem escura Tá aqui, ó Tá Quem gosta de noite escura Aí é só dar uma Aumentar um pouco o contraste aqui Que tu vai ter uma situação, né Claridade aí, ó Tá beleza? Dá uma aumentadinha Deixa no meio aqui Mais ou menos aqui Aí, ó Uma noite bem dark Aí, ó Olha só isso, cara Aí vai lá Não, dia Que tá muito Tá muito escura Eu não gosto Eu gosto mais clarinho Aí Você tem também A opção mais clarinho, tá Aí você muda aqui, ó Muda aqui pro O ar Vamos ver aqui, ó Ó Uma noite mais clarinha Aí, ó Tá vendo? Ah, já que agora sim Gostei, tá Uma noite mais clarinha Então Cara, o cara que tem low PC Eu diria que Em certos casos aqui Tá até melhor Do que com HDR, cara Olha só aí, mano Que às vezes o HDR Ele tem umas coisinhas lá Que os caras inventaram Que não combina, sabe É só firula, cara Melhor até tu desligar mesmo Eu acho que Sei lá, cara Eu deixo pra vocês decidirem O que tá melhor Se tá melhor Se tá melhor com HDR Ou sem o HDR, né Eu jogo sempre com HDR, né Mas eu vou passar a fazer live Também assim, ó Tá Com HDR desligado Pra poder mostrar realmente Toda a capacidade De TD ou JFR, cara Olha aí Sem HDR, cara Olha só aí Sem HDR, tá Isso é sem HDR Meu amigo Se tu desligar o HDR Na versão original mesmo Fica uma coisa Muito feia O HDR Ele deixa mais bonito Tá É que tem uns efeitinhos Lá Que deixa O game mais bonitinho Pode eu ter que pensar Duas vezes agora Sabe E olha A questão sem HDR Tá muito bonito também Aqui, cara Muito real Muito real Muito real Experiência Muito próxima Dos games Atualidade Aí, tá, cara Muito próxima Mesmo aí Dos Tem muita gente Que ainda Corre aí Em Forza Horizon 3 Tem muita gente Correndo aí Em The Crew 1 Né Ainda E tem muita gente Que não tem grana Pra comprar um PC Bom, né, cara Pra correr Com esses games Aí, ó É só pular aqui Pula aqui Na versão JFR Remasterizada E ponto final Tá resolvida Tua vida Já, tá Game de corrida Tá resolvida Já Se tem um cara Que gosta de game De corrida Aprecia Um bom game De corrida Pra dirigir Belos carros Tá aí A solução Pra ti Eu gostei Desse Início de noite Aqui, cara Olha Olha a roda Do carro Como é que fica Que maravilha Que maravilha Que show De bola Mano Que show De imagens De gráficos De tudo Cara Que show Cara Vamos correr Vamos correr Um pouco Aqui Com a HDR Desligada Tá Vamos correr Com a HDR Desligada Depois A gente volta De novo Para HDR Beleza Vamos ficar Brincando Aí, né Com os gráficos Da JFR Vamos embora Aí, você me fala O que você achou Se você achou Melhor o gráfico HDR Ou aqui Sem HDR Beleza Tell me What do you think What is the better In HDR Off Or HDR On Ok Tell me What do you think Wow Aí, deu ruim Aí, deu ruim Olha o nosso posto De gasolina Aí, ó Chegando Aqui no nosso posto Sonoko Guys Station Mais uma vez Chegando No nosso posto De gasolina Pode abastecer Aí, encher o tanque Nosso lindo Posto De gasolina Aí, o Sonoko Guys Station Aqui Recepcionando Aqui a JFR Mais uma vez Não dá pra evitar Uma foto Não dá pra evitar Uma foto Aqui Não dá pra evitar É, o Jack é chato Com foto O cara pensa Pô, Jack Tem que ter um super HD Né, cara Pra Colocar tudo Que é foto Que tu tem Aí É verdade Tem foto Eu já deletei Mais de duas mil fotos Só da versão JFR Deletei mesmo Porque Tá tudo no Instagram Já, né, cara Então não Tem por que A gente ficar com as fotos Lá no computador E aí, aproveita Já segue o Instagram Aí, beleza As fotos Sempre estão lá Compartilhadas no Instagram Lá Não só da JFR Redition Mas também Das outras versões Aí De game Que a gente corre Aí De todos os títulos Né Não versão Desculpa Títulos Né Grid Out Sport Grid Out Sport Grid 2019 Force Horizon 4 Deck Rill 2 Olha o carro fazendo drift Aí, meu amigo Boa, mano Os caras estão Uma ideia do que Muito piloto Aí, hein Olha o cara fazendo drift Aí na cu O cara é maluco Não, quero ver Pera aí Quero ver Esse negócio De novo Pera aí, mano O cara tá fazendo drift Na curra, velho Deixa eu ver Isso aqui Pera aí O cara tá dando Power Slide Aí Eu quero ficar vendo Isso aqui, mano Pera aí Bora ficar bem Aqui Vamos ver Vamos ver Essa situação Aí O cara O cara Tá Tá driftando Aí, velho Olha aí Olha aí Que isso, mano Vamos pegar o outro Angulo aqui Vamos pegar o outro Angulo aqui Vamos pegar o Angulo Daqui Que é melhor Esse aí tá de boa Esse aí tá de boa Mas, cara Tem uns caras Que tão fazendo drift Aí, mano É, a ilha Tá na A ilha Tá no clima Do drift Né, cara Então, até Os caras Tão Até os bosses Tão driftando Cara, porra Ó, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Passar um carro Aí O trânsito tá meio miado Aqui, né, cara Tá parado o trânsito Aqui, ó Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Uau Ah, esse tá comportado Esse tá comportado Esse passou de boa Esse aí tá comportado Viu, aí Passou de boa Vamos esperar o outro aí Claro Galera, tá devagar Hoje, lá JFR, né Só conectou O STG Aí com a gente Não sei se Que o STG Era o host Eu acho que Muita gente tentou Conectar E desistiu, cara Eu acho Eu 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 Cara, vamos esperar Aqui Ver se algum piloto Conecta Aí Tô achando estranho, cara Porque Eu acho que o host Usou o host aí Tá com a conexão Lá do Do brother Lá do O STG O que acontece É que A conexão Quebra mesmo, cara Quebra E aí, ó Eu tô aqui Quebrado agora, mano Tô achando muito estranho Aí Vou esperar mais um pouco Aqui Ver se eu conecto Com alguém Se eu não conectar Vou ter que restartar O game Eita, mano Que esse cara Vem aqui Quase bate na Ferrari Que loucura, mano Você viu O que eu tô falando Aí Eu tô falando isso Cara, olha Os caras tão vindo Aí Numa situação bem perigosa Cara Tem que ter cuidado Aí Olha Esses malucos aí Olha Olha o malucos ali E os caras Não tão brincando não Estão sentando o pé A estrada Tá perigosa Os caras tão dirigindo Em alta velocidade Sentando o pé Sentando o chinelo Olha aí Caraca, mano Tu viu esse cara Aí, mano Olha aí O cara quase perde A curva É, caminhonete comportada Tá com carga Também Feito de caixa Atrás Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora O trânsito aqui Tá muito miado Quero um trânsito mais intenso Olha o cara Olha o cara Olha o cara O cara Eita Porra Ali, ó Foi só eu falar Que eu ia embora Olha o que o cara Fez aí Cara Você viu aí Cara Olha aí Olha aí Olha aí Cara E agora Quem vai pagar o prejuízo aí Quem vai pagar o prejuízo, mano Quem vai pagar o prejuízo agora aí, mano Olha O cara desse Com um carro desse aí Que ele tá aí, ó Não paga nem a roda Do meu carro aí, mano Olha a situação aí, ó Vai ter que pagar Dois prejuízos, sabe Caminhonete E a Ferrari E aí Como é que fica agora Como é que fica aí Olha a situação dele aí, ó Complicado, né, mano Esse aí é o rei Tem pé duro Tem pé duro, mano Você pega o rei Tem aqui na ilha Aqui na cruz E com a gente É a mesma coisa Pé duro pra caramba Ó Ó Tá conectando aí Roberto Esse nick é novo, hein, cara Roberto SS59 Esse nick é novo, hein Vamos ver qual é do Roberto aí Deve ser brasileiro Vamos ver Roberto é brasileiro, hein Fala Roberto Olha aí, ó Bora ver Se ele responder Porque é brazuca Pode ser brasileiro Pode ser português Pode ser espanhol, né Italiano Será que tem italiano também, Roberto? Nunca vi, né, cara Mas é o nome mais comum no Brasil, né Roberto Tá indo lá pro outro lado ele, cara O cara tá maluco lá pro outro lado Deixa ele lá Vai embora Acho que não sabe nem digitar, né Conectado ali ao F. Pator F. Pator já fez cruze com a gente também aí Ah, pro outro lado também Deixa os caras lá pro outro lado E vamos embora Olha o taxista aí Maluco aí Tu viu aí, cara O taxista faz drift, velho O taxista é doido, cara O taxista aqui na ilha Tá doido, cara Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O taxista aqui tem que ter cuidado com o taxista, hein, galera Putz, olha Tu viu essa aí, cara E olhando pra trás O cara me arregaçou aqui E foi embora Olha aí, ó Não Fala pra mim Isso aí não acontece na vida real, cara O cara vence Bate no teu carro E vai embora Olha aí, ó O cara arranhou meu carro agora aqui Você viu aí, ó Olha o maluco Olha o maluco aí, velho Não, aqui o trânsito tá doido Aqui o trânsito tá doido aqui, velho Aqui tá Olha aí Que isso, mano Que isso, cara Os caras não estão dando mod, não, cara Eles estão mesmo batendo aqui, ó Tem muito cuidado aqui, cara Nesse trecho aqui, hein Tá bem perigoso aqui, cara É, a gente vai começar a dar nome aqui Pra as curvas, tá Vai ter curvas da morte aqui também Vai ter, cara Porque, ó Essa aqui É um Szinho perigoso, cara Olha, se ele faz essa graça Com uma carreta dessa aí Na contramão Já era Já era pra ele Que negócio, cara Que negócio curioso isso, né, cara O cara passa mesmo Arregaçando mesmo, cara O vento muito forte aí Epa, epa, eu vou poder sair daqui, mano O negócio tá feio aqui, hein Não dá nem pra ficar no acostamento aqui não, cara O negócio dá até medo, hein O cara vem aí mesmo arregaçando, cara Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Eita, esse é fera, hein Esse cara é fera, hein, mano Você viu a curva que ele fez aí, cara Meu cara Mano, até o trânsito aqui, cara É fera aqui na JFR, olha aí, cara Olha, olha o cara Os caras são habilidosos aí, olha Até os bots aqui são fera, cara Olha aí, você viu aí Cara, habilidoso mesmo, cara O cara fez um drift bonito aí, cara Caraca, mano Que show, mano Esse drift que o cara fez aí Olha o tac-sextro, olha o tac-sextro, olha lá Massa, mano O cara faz o drift e vai embora, cara Olha, o cara é doido Essa eu curti agora, mano Olha, o cara fez o drift e foi embora, mano Que maneiro, cara Olha o cara de van aí, driftando aí Olha aí, olha aí O cara de van driftando, velho Olha lá Olha lá, uau Foi embora, mano O trânsito aqui tá miado O trânsito aqui tá miado Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, galera Vai embora Fica de ver esse trânsito aí que tá top, hein Tá top esse trânsito aí, cara É o tráfego perfeito aí da JFR, cara Esse trânsito aqui, cara Não existe igual, tá Só na JFR Não adianta você baixar aí outra versão aí Aí você vai pensar assim Ô Jack, que já aconteceu, tá Tem cara aí que tá pegando a nossa versão aí Tem cara que tá pegando a nossa versão Tá misturando aí E tá disponibilizando o link Né Falando que é JFR Eu não sei qual é a intenção do cara Se ele é doido pra fazer isso Ou se é mal intenção mesmo, né Às vezes o cara é doido, né Ah, o cara não entende mesmo Aí Faz lá uma loucura lá Mas às vezes É o cara mal intencionado, né Pra poder espalhar fake news aí, né Espalhar o fake news aí da versão JFR Pra quando o pessoal baixar Acontecer o que já aconteceu aqui O que o cara faz O cara vem comigo Ele pergunta assim Ô Jack É, ele fala assim Ô Jack, eu não tô vendo Né Eu não tô vendo lá Eu não tô vendo lá o gráfico desse jeito aí Aí depois o cara fala Ô Jack Eu não tô vendo aí o navio Aí pô Eu vou bato cabeça com o cara E tentar arrumar lá o negócio pra ele Depois que eu fui ver, cara Não é a versão JFR, meu filho Não é a versão JFR E daí eu fico pensando assim Pô, mano Que patifaria, né Que os caras fizeram aí Os caras tão replicando uma versão Né, os caras tão replicando uma versão que não é a JFR Entendeu, mano Então tem que ter cuidado Tem que ter cuidado aí, mano, tá Tem que ter cuidado aí Muito cuidado Porque Identificar Ver direitinho aí Qual é a versão que você tá usando Porque você pode tá usando gato por lebre, tá O pessoal tá falando aí que é JFR Quando tu vai ver no eco Então Vê bem isso aí Vê bem Pra não ter problema, tá Tô estudando um pouco esse asfalto aqui Tá muito top esse asfalto, hein, cara Olha só isso aí Ó, agora você tem aí a A replicação realmente das rachaduras aí no chão, olha aí Um asfalto desse aqui, meu filho Você não encontra nem no Forza Horizon 4, cara No Forza Horizon 4 Os caras não fizeram esse cuidado que nós fizemos aqui, ó Ó Que é o cuidado do quê? O cuidado de ter esse Esse efeito aqui, né, cara Do asfalto envelhecido Porque, porra Nem todo asfalto é daquele jeito lá Todo o tempo bonitinho, porra Todo enceradinho Que nem aqui, ó Aqui a gente tem um asfalto enceradinho Bonitinho aqui, ó Então em Forza Horizon 4 A maioria dos asfaltos Né Dos locais lá É tudo assim, ó Enceradinho e tal Bonitinho Aí, pô Aí o cara fica assim Pô, mano Será que tudo é É perfeitinho? A gente tem também O perfeitinho aqui, ó Esse aqui também tá perfeitinho Asfalto novo, olha aí, ó Você vê que ele tá Né Praticamente Na maioria aí, ó Tudo, olha Bonitinho, né Tá Mas também a gente tem O asfalto velho, cara Tá aqui, ó Asfalto velho aqui, ó Ó Asfalto velho tá rachado Tá vendo aí, ó Tem que ter esse negócio, né Cara, porque senão Complica, pô Aí tu não tem um realismo De De ambiente, né O realismo do ambiente Precisa ser estampado aí Dessa forma, né Asfalto É Asfaltos envelhecidos É Às vezes o cara só Faz a pavimentação Aqui no meio E aonde é o acostamento Ele não toma cuidado Né Aí fica rachado só aqui Envelhecido aqui, né Então acho que Esse asfalto aqui Ele vai ficar assim Ele vai ficar novinho Aqui, ó Entendeu E aqui O Jack vai fazer assim Olha, ele envelhecido Aqui, ó Tá Ele vai ficar envelhecido Só aqui, ó Tá Então se prepara Aqui logo, logo Na próxima live Eu já trago Essa atualização aqui Pra vocês Na próxima live, tá Vai ficar o envelhecimento Aqui, ó Na borda, tá Na borda aqui Do asfalto Vai ficar o envelhecimento Aí Tomara que ele pegue Nas duas, né Eu acho que sim Eu acho que sim Opa Sai da frente aí, mano Que negócio desse Pô, mano Tu tá na contra Ah, não Aqui não é contra mão Tá, desculpa Eu que tô errado Eu que errei aí Foi mal Perdoa aí, mano Dessa vez Não foi o trânsito Doido não Foi eu Então vamos fazer Esse envelhecimento Aqui, né Vamos fazer esse envelhecimento Aí da Das laterais Da pista Beleza Só precisa ter o cuidado Aí se fazer tudo certinho Pra não dar BO Né, cara Pra não dar BO Aí Tá, desculpa O que é que a travessia aqui está escrito aqui no chão, olha. O que significa? Vai com calma, entendeu? Vai com calma, olha aí, vai com calma, vai com atenção, né, porque se não, meu amigo. O negócio complica, tá? Até porque é uma subida aqui, rampa, se tu for muito rápido aqui atravessar essa, olha, tu vem de lá na descida. Chega aqui, meu amigo, tu não tem atenção aqui, olha, tu vai voar aqui, cara, tu vai voar aqui e vai bater lá naquele guardrail lá, olha, tá vendo? Então aqui tu tem que ter, já, olha, cuidado, porque tem um viaduto aqui, o cara pensa que é reto, o cara vem dali, olha, o cara vem dali arregaçando. Ah, ele chega aqui e atravessa aqui com tudo, ele pensa que é reta. Mas não é reta, tem uma curva ali, olha, quantos e quantos caras não vem aqui, olha, e bate ali, por isso que o Jack teve o cuidado de colocar aqui, olha, o Jack colocou aqui, olha, slowly, tá? O Jack colocou aqui, slowly, ou seja, vai devagar, meu filho, devagar, porque tem curva bem ali na frente ali, olha, beleza? Beleza? Isso aqui é pra te ajudar aqui, olha, no trânsito, tá? Até isso eu tô tendo cuidado aqui de fazer com você, tá? Pra você ter cuidado, pra você não cometer um acidente aí e também até atrapalhar o Cruze, porque a vez do Cruze, né, sabe que o Cruze é profício aqui na JFR, né? Não tem poleragem aqui não, então tem que ter cuidado, tá? Vamos mudar aqui o nosso weather, vamos fazer uma foto bem legal aqui, cara. Lembrando que isso aqui é sem o HDR, tá, é sem HDR, tá? Imagina com HDR, né, cara? Mas eu repito, né, cara, tem certas situações que eu acho que o HDR tá perdendo pro sem HDR, cara. Tem certos climas aqui que tá muito bonito, cara, sem HDR. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que ficar bem no meio aqui vai ficar mais bonito da cá. Aí sim. Ficou bem no meio, mas tá, beleza, tá, beleza, tá valendo. Isso que é legal, olha aí, olha a altura que sobe aqui, né, cara, isso que eu nem dei aqui, ó. Olha a altura que sobe isso aqui, cara. Isso é muito show, cara, olha a altura que nós ficamos aí, ó, com relação. Isso é legal, pô. Isso é muito legal, cara, isso aqui, tu vê a altura que tu alcança aqui em TDU. É quase a altura do The Crew também, é bem parecido lá com o The Crew 2. Vamos fazer a comparação só com os games mundo aberto, né, cara? Aí quando tu vai lá pro Forza Horizon 4, tu não tem essa altura aqui, né, cara? Não tem essa altura aqui, entendeu? Pô, isso é muito chato, cara, vê, tu quer olhar o gráfico assim, né, numa altura legal, vê, porque o game é bonito, né, Forza Horizon é bonito pra caramba. Aí tu pega lá o drone, tem a versão drone também, né, tu vai pegar lá a versão drone e tu vai correr. Pô, eu não sei que drone é esse, que o drone só fica aqui, assim, ó. Pô, tu quer subir com o drone? Pô, drone é drone, pô, tem que subir, velho. Eu não sei que drone é aquele lá, que o drone só anda aqui, ó. É, pô, aí tu quer olhar e ver o gráfico do alto, tu quer... É, não consegue, entendeu? Pô, cara, os caras são muito toscos, cara, pra fazer as coisas, cara. Os caras são toscos demais, que eu tô te falando, velho. Os caras são toscos, velho. É lamentável. Vamos fazer uma foto maneira, aqui, assim, ó. Agora vamos puxar ali, ó. Vamos puxar no zoom ali. É pro cara ver a diferença, né, mano. O cara entender o que eu tô falando, meu amigo. O cruzamento, aqui, da Avenida São Jorge com a Avenida São João, vamos lá. Deixa eu só mudar um pouco mais esse círculo aqui, que tá muito bom. Isso, mais ou menos, tá muito aparecendo, muita arma. Aí, eu quero aparecer mais o asfalto, olha a situação do... Acho que agora sim, né, mano. Talvez um pouquinho mais pro lado. Agora, 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 acho que comar. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Vamos pegar outro ângulo aqui, esse aqui que eu ia bater, não sei nem se eu fiz essa foto aqui, vamos fazer essa foto aqui, acho que eu não fiz, vamos mudar aqui o nosso clima, de noite. Olha o que vocês queriam, vou vir a dar dúvida, vamos fazer mais essa foto aqui, que eu não sei se eu fiz, acho que de noite não é cara, de dia é melhor para fazer essa foto. Mostrar a situação do dia para a galera. Que maravilha, caiu uma foto desse aqui né cara, maravilhoso. Uma sensação incrível de realismo aí, em Test Drive Unlimited, com essa Ferrari 488, pista Spider. Olha o que eu falei, porque aqui o Slowler, ainda tem outro aviso aqui o Slowler, porque senão tu vai arregaçar aqui mano, tem que ter cuidado aqui, tem uma curva perigosa aqui cara. Tchau. 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 Essa é a liberdade que eu gosto, cara, de tu poder fazer o que tu quiser, sem esse papinho, sabe? Jogo de corrida é bom? É bom. Mas o negócio é que tu tem que ficar refém, é o papinho dos caras, sabe? O negócio, ah, fazer uma voltinha aqui, ah, tu faz uma volta sem bater e não sei o que. Cara, eu quero saber de seguir regrinha, velho. Não tem esse papo comigo não, isso tem que ir regrinha, entendeu? Negócio de regrinha pra cá, regrinha. Chega de regra, velho. Tem que estar aqui, ó, mundo aberto. Faz o que tu quiser, cara. Se quiser correr, tu corre. Se não quiser, tu não corre. Se quiser ficar parado aqui, ó, tu para aqui, ó. Não vai ser nada. Se quiser cortar caminho, tu corta. Cara, isso que é a vibe. E que eu curto, né, cara? Agora, eu gosto de correr em acerto, corta? Gosto. Gosto de correr, gosto também. Mas não tem a vibe que tem isso aqui, cara. Aqui eu estou sozinho, aqui eu estou me divertindo. Chega lá, em acerto eu sozinho, eu não me divirto. Não me divirto porque não tem pra onde eu ir, entendeu? É aquele circuito ali. Eu faço o que está no circuito, eu não faço nada. Então, ou eu corro, ou eu não corro. Entendeu? Então, não tem essa... Você parar num sinal aqui, por exemplo, você... Nem que seja pra jogar a conversa fora sozinho, entendeu? Eu estou fazendo aqui, ó. Você não tem assunto lá. Ou você corre, ou você não corre, entendeu? Ou você faz o que está determinado ali, né? Ah, dá uma voltinha aqui, não bate ninguém. Ah, faça isso, isso, isso. Não bate ninguém. Ah, não sei o que, cara. Chega uma hora que isso aí, sabe? É... É... É satura, mano. Entendeu? Pra mim, no caso, tá? Estou falando pra mim aqui. É satura, mano. Entendeu? Então, é por isso que... Você não me vê muito eu fazendo live nesses games aí, entendeu? Porque realmente é uma situação muito... Muito complicada. Sem falar que a interatividade online, ela é zero. É zero, velho. É zero. Isso é uma vergonha, mano. Jogo online de 2021. E tem uma interatividade zero. Nesse game aqui, olha. Hoje, eu me conectei só com dois ou três caras. Mas eu já conversei com uma pessoa. E eu só conectei com dois caras, mano. E eu já conversei. Aí nos outros games, tu não tem isso. Nos outros games, tu tá lá correndo. Tu fica igual um pedaço de bosta lá, velho. Literalmente um pedaço de bosta em cima da água flutuando. Porque tu não tem interação, velho. Entendeu? Tu fica lá... Tipo, sabe? Não tem interação, velho. Tu não consegue falar com ninguém. Tu não consegue conhecer ninguém. Tu não consegue... E o que é bacana do jogo online é justamente isso, porra. E o cara criou o Multiplay. Olha o nome. Multiplay. Olha o nome. Multi-jogadores, porra. Foi justamente isso. Porque era chato tu jogar sozinho. Só com um controle. Dois controles. Tempo do videogame. Quem... Quem... Quem é do tempo do videogame raiz? Eu sou do tempo lá do Atari, meu amigo. Cheguei a jogar no Atari. Eu tive um Atari só com um controle. E era bacana pra caramba. Eu vou dizer, cara. A sensação de jogar num Atari... Com um controle só... É melhor do que a sensação de tu estar hoje num game desse online aqui... Que tu não vê ninguém, cara. Tô te falando. Sabe por quê? Porque no Atari... Tu não tinha promessa nenhuma de Multiplay, entendeu? Tu não tinha promessa. Mas era tu e deu. Só e pronto, velho. Acabou. Então tu ficava satisfeito. Agora aqui, porra. Tu tem a promessa do Multiplayer. Tem a promessa de interação online. Corra com outros jogadores e tal. Porra, bacana, mano. Eu vou lá correr e tal. Tu vai. Mas tu não fala com ninguém. Eu fico até bolado aqui assim, cara. Mas será que é a gente mesmo que tá ali correndo? Será? Quem me garante, mano? Ah não, Jack. Tu tá ficando doido. É assim. Mano, mas quem me garante? Porque ninguém fala comigo. É a mesma coisa que for nada, cara. Não adianta. Então... É essa situação que eu tô aqui dizendo que esses outros games aí, cara, não vale a pena, cara. O Multiplayer, mano. Por causa disso. Olha, eu conheço o cara aí que joga aí, porra. Esses... 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 Esses jogos aí. É... De corrida. Não é só um, Adorno. Eu tenho vários amigos aí, porra. Entendeu? Tem um grupo aí do Discord aí, porra. Fica que nem eu, porra. Catando gente pra jogar, cara. Porra, bora, bora reunir aí, porra. Bora reunir, bora, bora, Jack. Bora... Cara, mas... Pera aí. Pera aí. Vamos parar aqui. Para tudo. Aperta o pause aí. Pá. Aperta... Pera aí, mano. Nós compramos um game multiplayer. Onde a gente tem um ambiente de servidores online. Que tem milhares de pessoas ali, porra. Pra que tem que tá catando gente pra jogar? Aí chega um ponto. Não sou eu que tô falando isso não, tá, mano? Eu tô relatando aqui que já falaram pra mim. E eu tô só replicando uma coisa que é pura verdade, entendeu? Então não sou eu que falo só isso não, tá? O cara falou lá pra mim, porra. O cara falou aí. Pô, porra, mano. Eu tenho aí o game. Vou até citar o jogo aqui. The Crew 2. Eu tenho o The Crew 2, só que, porra, não tem gente pra correr. Cara, é inadmissível isso. Como não tem gente pra correr, cara. Que tá lá um servidor lá com um monte de gente lá. Isso eu falava quando eu não tinha o jogo. E hoje eu tenho o jogo. Hoje eu tenho o The Crew 2 instalado. É muito bom, cara. A jogabilidade excelente do jogo, tá? O jogo é top, tá? Gráficos, tudo, tudo, maravilhoso. Agora. Realmente, cara. Cadê as pessoas, cara? Então pra ficar sozinho lá, eu fico sozinho aqui, ó. E pelo menos aqui, o game tem um... Uma situação, pra mim, mais prazerosa. Porque primeiro, porque foi eu que remasterizei. Né? Então o game é como se fosse uma coisa... Tem um tom já especial aí. Segundo, que é o melhor game de... Na minha opinião, de mundo aberto. É o melhor. Terceiro, que tem carros muito bem configurados aqui. Pela LT Performance. Com meu brother lá, o Leon. E quarto lugar, porque tu tem a chance de... Se tu encontrar um cara aqui. Tu vai mandar uma mensagem e tu vai interagir. Então, é essa a situação. Por que que eu tô aqui? Ah, Jack, por que tu joga todo tempo com esse game aí? Por que tu não vai pra outro game? Eu tenho, cara. Eu tenho aqui, ó. Need for Speed Payback. Aceto Corsa. Aceto Corsa Competizione. Forza Horizon 4. É... Até perdi a conta dos games que tem aí de corrida aí, mano. Entendeu? E aí, não tem. Ó. Aí. Então é isso aí, entendeu? Aí tem esse babaca aí, ó. Esse Ernesto. Até isso aqui tu encontra, olha. O game é tão bom que tu encontra haters. Isso aí é um hate. Isso aí, ó. Ernesto. É Ernesto. É Ernesto. É Ernesto aí, ó. O cara joga aí no... No arcade mod aí, ó. É um hatersão isso aí, ó. Babacão. Hater aí, ó. Tá aí, ó. Até hate tu encontra, velho. Então, olha como é que o game é bom. É bom por isso, ó. Tu encontra o cara aí. Aí tu pega um cara desse aí, ó. Aí tu vai lá. Eu nem gosto de ir lá porque esse cara aí, né. Esse cara aí é um bundão, né. Esse cara aí, ó. Ernesto aí, ó. É um bundão esse aí, ó. Esse aí. É Ernesto. É um bundão. Tá vendo? Se eu pegar um cara desse aí, eu vou lá perto dele e eu meto 10 km em cima dele, entendeu? Eu coloco 10 km nele de distância. E eu fico feliz, entendeu? Porque o game, tu pode fazer N possibilidade. Eu posso ir lá perto dele agora, olha. Ele tá 3 km ali, ó. Entendeu? E meter 10 km nele. Ah, filho do Maego, porra. Não deu pra eu... Eu ia encarnar nele agora. E aí, como é que tá aí o teu PS2 gráfico? Cara, os caras são muito otários, mano. Ele entrou numa live minha anterior aí, ele tirou um sarro comigo, né. Qual foi o sarro que ele tirou? Ele entrou na... Numa live aí e tirou um sarro comigo racista. É porque os caras tem... O pessoal do grupo lá do Solar Crown, eles são tudo racista. Os caras são tudo racista lá, entendeu? É o grupo do TDU Solar Crown mesmo, o TDUSC. Os caras lá, a maioria lá é tudo racista. Os caras não gostam de... De... De negro, de... Enfim, os caras não gostam. Embora eu não seja negro, embora eu nem ligue muito, né, pra isso. Eu tô até tirando um sarro com ele aqui. Ele entrou numa live minha aqui e fez um comentário racista novamente aí, entendeu? E eles são tudo do grupo lá. Do TDUSC. Solar Crown lá. Que eu fui banido lá do grupo lá, porque eu fui denunciar um comentário racista que fizeram lá. Né, chamando de macaco e tal, não sei o que. E por incrível que pareça, né, foi um macaco que fez isso aqui. Já que eles estão dizendo isso, né, foi um macaco que fez isso aqui então, né, cara. Pô, os caras tão perrando pra macaco, né, velho. Quem tem que rir sou eu, cara. Eu acho graça disso, velho. Eles pensam que me ofendem com isso, ó. Eu acho que é graça, porque isso aí só denigre ainda mais a incapacidade deles. Porque é um macaco que fez isso aqui, cara. Então, né, então os caras tão perdendo pra macaco. Aí tu viu aí, olha, ele entrou aí, né, se conectou comigo. Se conectou comigo aí. E eu ia tirar um sarro com ele agora aqui, né. Se ele aparece aqui, cara, eu ia meter... Eu ia deixar esse cara 10, 15 quilômetros. Só pra ele nunca mais clicar aqui e conectar comigo. Entendeu? Porque os caras que são otários aqui no jogo, eu faço isso. Entendeu? Eu coloco 10, 15 quilômetros em cima do cara. Só pra ele nunca mais conectar com o Jack. E eu desafio qualquer um desses caras aí. Qualquer um desses caras desse outro time, desses caras que se acham bonzão aí. A entrar aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui. Que eu vou colocar 10 quilômetros em cima de ti. Pode entrar aqui. Entra aqui. Se tu tiver ouvindo aí. Se tu for aí um hater que é português. Que entende o meu português. Pode fofocar pros caras lá. Entra aqui comigo. Que eu vou colocar 10 quilômetros em cima de ti. Só pra tu respeitar a JFR. Beleza? Pode entrar aqui que eu vou colocar 10 quilômetros em ti. Tô esperando. Vou dar meia hora pra vocês entrarem aqui agora. Eu sei que vocês veem a live aí. Então entra aqui. Ou quando eu tiver em outra live. Se tu ver um trechinho aí. Pode fofocar pros caras aí. Entra aqui. Que eu quero colocar 10 quilômetros em cima de ti. Eu vou colocar 10 quilômetros. Pode entrar aqui que eu vou colocar 10 quilômetros em cima de ti, tá? Pode desligar teu tráfego. Pode usar hacker. Pode usar o que tu quiser aí. Eu vou botar 10 quilômetros em cima de ti. Entra aqui que eu quero colocar 10 quilômetros em cima de ti. Beleza? Pode entrar aí. E quem tiver ouvindo aí. E vai fofocar lá pros caras mesmo. Pode fofocar lá. Eu quero colocar 10 quilômetros em cima de ti. Pode entrar aqui. É porque esse babaca entrou aí agora, né? Ele é um babaca. Ele entrou aí, ficou ali e não falou nada. Não tem hora que falar também, né? Vai falar o quê? Mas, cara, eu sinto o prazer disso. De pegar os caras e colocar 10 quilômetros. Eu vou colocar nem que seja 5. Mas eu coloco 10 quilômetros em cima de um cara desse aí. Entendeu? Que nem da última vez eu coloquei 10 quilômetros. Da última vez. Semana passada aí, eu... Tem uns 15 dias atrás aí. Eu coloquei 10 quilômetros em cima de um cara aí. Que vem dizer... Do nada. Do nada, né? A gente ensina o cara. A gente dá os macetes pro cara consertar o jogo. A gente tem toda a boa vontade de ensinar o cara. Aí depois o cara vem dizer que... Ah, porque é isso, aquilo outro. Eu prefiro a minha. Que a minha física é melhor. Que a minha versão é melhor. Eu não perguntei pra ele, mano. Se a versão dele é melhor ou não. Não perguntei. Aí eu falei... Ah, é, mano? Tu tá falando que tu é o melhor? Que a tua física é melhor? Então tá. Então vamos... Então vamos aqui ligar o Cruze Underground aqui. Te prepara, velho. Que o bagulho vai tremer agora. Metade da ilha já tava 10 quilômetros atrás. Ah, meu carro não corre muito. Não corre isso aqui. Eu não quero nem saber, cara. Se teu carro não corre muito, velho. Quero nem saber, velho. Eu falei. Cruze Underground. Acabou, mano. Então é isso, cara. Os caras são tudo menino, entendeu? Tudo menino. Eles não sabem... Eles não sabem correr. Não sabem fazer nada. Nada, nada, nada. Não sabem fazer nada. Nem correr eles sabem. E... Ficam... É... Utilizando de... De termos, assim... Baixo, né, cara? Tu vê quando o cara apela Pra uma situação dessa O cara vai usar termos racista, né? Pra... 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 Pra tentar diminuir a outra pessoa. Só que nesse caso Que ele tá tentando diminuir. É por isso que eu vou falar, né? Pra ti aí, cara. Você que é um cara Que esquenta a cabeça com isso, né? Que fica triste. Que fica pra baixo. Tá? Cara... Tu tem que inverter teu pensamento, velho. Porque se o cara fez isso contigo É porque ele tá inferiorizado. Aí ele tenta dizer pra ti Que tu é alguma coisa, entendeu? Ou que tu é gordo Que tu é preto Que tu é isso Que tu é aquilo Ou que tu é macaco Ele vai tentar fazer alguma coisa contigo Pra te diminuir Só que tu tem que entender Que ao ponto dele fazer isso Entendeu? Aí como que o cara perde pra ti, né, cara? O cara tá perdendo pra ti, né? O cara tá perdendo pra ti É igual aqui O cara falou lá É macaco Não sei o que Favelado Favelado Eu não sei do que Da onde Eu moro no Brasil Aqui, né, cara? O cara acha Que aqui no Brasil É só favelado, né? Então É lamentável Ver O nível E os caras Conversam, né? Ah, o cara é favelado Ah, o cara é Sopa de macaco Não sei o que Bacana, né, mano? Ver como é que os caras lidam, né? E isso lá no grupo Lá onde não deveria ter, né? Cara, se isso acontecer Aqui no meu grupo Discord Aqui, ó O cara vai ser banido na hora Entendeu? Um moleque desse Que fizer isso aqui Com outro cara aqui Ele vai ser banido na hora Aqui a tolerância é zero Pra esse tipo de molecais Não é igual lá no grupo deles Não lá Entendeu? Que eles passam a mão na cabeça Por quê? Porque todo mundo é igual lá Entendeu? Todo mundo é igual lá É por isso que eles passam a mão na cabeça Agora aqui no meu grupo Aqui eu não passo a mão na cabeça não Entendeu? Se acontecer isso aqui No grupo JSPR aqui O cara vai ser banido na hora Vai ser banido na hora Entendeu? E olha essa noite maravilhosa aqui Tô com o HDR ainda desligado HDR desligado Olha essa noite Meu Deus do céu Olha essa noite Que noite hein cara Olha essa noite cara É massa demais cara E isso feito por um macaco Olha aí O macaco que fez isso aqui Cara viu Isso aqui foi feito por um macaco Olha isso viu Olha aí cara Caraca velho Eu não sabia velho A pré-história que fez isso aqui Direto da pré-história Aqui ó Que lindo cara Que lindo cara Que lindo isso gente Uma noite Uma noite Perfeita aqui Sabe o que Olha Pra ficar Tudo perfeito Sabe o que que falta aqui? O farol Ali na frente Cara Colocou a luz do farol Ali ó Acabou mano Colocou o farol Colocou o farol Ali na frente Acabou Coloca o farol Aqui Mata pau velho Mata pau aí Forza Horizon 4 Mata pau Decryu 2 Mata pau Tudo mano Colocou um farol Aqui Mata pau Tudo velho Matou velho Matou Porque É o que falta É só isso Olha aí ó Olha a Aurora Borealis Aí ó Meu Deus Vou tirar uma foto Aqui cara Isso tá lindo demais Eu vou fazer esse farol No efeito Vou logo avisar pra vocês aí Eu vou fazer esse farol Só pra vocês terem uma ideia Como seria a TDU com o farol Vou deixar o espaço aqui nessa foto E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um efeito No Photoshop tá E no After Effects Que é a última Que é a última autoridade aí Em edição de imagens Tá Mas vamos colocar aqui ó Um farol aqui Tá Vamos colocar um farolzão aqui no chão E tal Vamos deixar esse efeito Cara Tu vai ver A diferença E tu não vai compreender Entendeu Como que um game desse aqui Deixou de existir Deixou cara Morreu Aqui é o TDU Remasterizado Do Projeto Ressurreição Né Que tá aí Tentando Ressuscitar O game Por isso que o nome dele é Projeto Ressurreição Tá conseguindo aos poucos Né cara Tem muito piloto já jogando aí Muito motorista Que entrou aí Através Da versão aqui Que tá vendo no Youtube No Facebook Aí o cara se empolga E fala Pô Jack Como é que eu jogo essa versão aí Eu quero jogar E aí a gente A gente faz aí Sabe Esse intercâmbio aí De pessoas aí Os caras entram Muito no grupo aí E tá Tá crescendo Uma coisa é certa Tá crescendo Só o grupo Test Drive Friends O grupo TDU Friends Lá Que E o próprio Administrador lá Admitiu Isso né Falou Pô Jack Depois que tu entrou aqui Eu mesmo falei pra ele Depois que eu entrei aí Eu levei pra lá Mais de 500 pessoas Depois que eu entrei lá Que tava parado O grupo Não entrava ninguém Não entrava nem saia ninguém E depois que eu comecei A colocar foto lá E tudo Eu falei Mano Eu vou movimentar Esse Vou balançar Esse clube aqui E aí As fotos de a JFR E tal E tudo Cara Já tá lá 3 mil Quando eu entrei lá Tinha 2 mil E 700 pessoas Se eu não me engano 2 mil E 200 Eu acho Sei lá Hoje já tem 3 mil E 700 Pessoas lá No grupo E eu falei Pro cara E ele mesmo disse Depois que tu entrou Aqui o negócio Aqueceu mesmo Então é isso É aquecer É fazer coisa boa Entendeu É melhorar É melhorar O que tá feito Né Aqui ó Ligado aqui Sem HDR Tá Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar o HDR Agora pra ver Como é que vai ficar Vamos ligar o HDR Vamos ligar o HDR Agora Vamos ver como é que tá A imagem Com HDR Liguei o HDR Cara Mudou totalmente Olha aí Uma noite Clara já Né Ó A noite já tá bem Clara aqui Tá uma noite Clara Mano Olha Aquela noite lá Tá bem dark Né Olha aí E tá noite Mesmo aqui Porque se tu ver Se tu ver aqui É porque tu tá acostumado Com aquela imagem escurona Lá Tá Mas aqui Tá noite Tá Você vê as estrelas Ali Porque tá claro Agora Deixa eu ver o dia Como é que tá aqui Na verdade Tá amanhecendo Já Tá indo pro amanhecer Por isso que tá assim Também aqui Né E a noite É um pouquinho mais escura Olha aí A noite é isso aqui A noite é isso aqui É porque muda um pouquinho O tempo De um pro outro É Eu acho que essa noite Ela me agrada mais Como eu te falei Tem gente que gosta Da noite escura Né mano Eu já não gosto Da noite tão escura Não Prefiro com um pouquinho Mais de luz Tipo como se tivesse luz Na cidade Aqui ó E aí Aqui Onde tava 17 horas Já tá indo Já pra amanhecer Já ali E amanhecer É isso aqui Aí é dia Olha aí Aí é o dia Já aí E a noite Vamos colocar Naquele ponto Lá que é a noite A noite Seria isso aqui Escurece um pouquinho Vai ver a lua ali A lua tá ali atrás Vamos ver a lua Vamos puxar a lua Ali a lua Então tu tem uma noite Assim mais Digamos Mais clara Do que lá Se bem que Essa é a noite D Mas tu vai ter A noite C Ó Um pouquinho Mais escura Aí o céu Vai ter a noite C Vai ter a noite B Tá um pouquinho Mais escura Também E a noite A Três tipos De noite Aí Pra você Curtir Aqui Eu particularmente Curto mais Essa noite Aqui Ó A noite É Mais clarinha Aí Né Eu prefiro Essa noite Aqui Porque aquela noite Lá Ó Agora eu vou desligar O HDR Olha aí Só pra ver a comparação Aí Desligo o HDR Ó Noite A Noite A Eu não vou nem mudar Aqui o horário Tá Noite A Noite B Noite C E noite D Se bem que Não é noite Aqui ainda Pra Pra Pro C E pro A Porque Enfim Tem que colocar aqui Ó 17 horas Pronto Tá aqui ó Noite D Noite A Noite B E noite C Tem um HDR Tá bem mais escuro Né Bem mais escuro Mesmo Tá Aí você liga o HDR Agora Seu HDR Ele melhora mais Né Cara A imagem O HDR Ele dá um tom A mais De melhorias Aí Ó Aí aqui A noite Com HDR Agora Aí você me fala O que que você prefere Aí Com HDR Ou sem HDR Isso que eu tô perguntando Já há muito tempo Já HDR On Or HDR Off O que você prefere Write for me Ok Comente O que você prefere Aí HDR On Ou HDR Off Tá aqui ó HDR Off É isso aí mano HDR On E HDR Off Eu prefiro HDR On Né Cara Prefiro Ligar o HDR Fica bem mais bonito Aí Bem mais top Ó Peguei ali O vagabundo Eu quero encontrar Com esse cara Aí moleque Eu vou meter 10 km nele Velho Ele não vai plugar comigo Ele tem medo Ele é medroso Ele é maricão Ele olha Já mandei Aqui ó Pra plugar com ele Ó Saiu ó Tá vendo É um maricão Medroso Tá vendo Ele mexeu Comigo Na última live Você tá vendo Aí Eu tô registrando Ao vivo Aqui Que é pra você Ver Aí ó Ele mexeu Comigo Na última live Me provocou Agora Eu já peguei Ele aqui Na ilha Aqui ó Ele tá Ele tá correndo Aí ó Tá aí ó Tá correndo Aí Tá 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 indo pro mapa E voltando Aí ó Eu vou Ver o que Aqui ó E os caras É desse Relax Quero só colocar Dez quilômetros Na tua cara Só Só isso Só isso Que eu quero Corre Dentro Aqui ó Corre Dentro Aqui Já vai saindo Da pista Da pista Ali ó Tá nervoso Ih Tá nervoso Tá nervoso Eu ia encontrar Ele agora Que até saiu Já Foi pro mapa E saiu Tá vendo Aí Eu coloquei Tu tá com medo Calma Mano Quero só Colocar Dez quilômetros Só na tua cara Só isso Já pulou Fora Ali ó Vamos ver Se ele aparece De novo Aí Vou colocar Na rota Turro Of Isla Aqui Vou colocar Dez quilômetros Nele Cara É uma turma De trouxa Entendeu Uma turma De babaca Né Cara Não sabe correr Aí tem que apelar Pra ficar ofendendo Os outros Né Ah Não sei o que Tu é isso Tu é aquilo Tu é isso Pô Fazer isso Eu também sei Né Cara É muito fácil Né Ofender É fácil Demais Quem é Que não sabe Ofender Eu quero ver Saber Aqui Correr Aqui Ó Foi trocar De carro Com certeza Foi trocar De carro Só que Ele esqueceu Que quanto mais rápido Ele tiver Pior Pra ele Por enquanto Vai pegar Na frente De carro De carro Controle seu amigo Olha preguiocinha, você está com medo, você está com medo Está com medo de um macaco É um babaca mesmo, o cara vai ficar ali o tempo todo Vamos lá, Tour of Island Underground ligado, vamos ver se ele vai aguentar a pressão Ah, foi pegar moto, né? De moto é mais fácil, né? De moto é mais fácil desviar dos carros, né? De moto é mais fácil, passa tudo, não bate muito De moto é fácil, né? Então vamos lá então, pega sua moto aí De moto é mais fácil Eu quero locar com ele aqui Eu vou meter agora nele aqui 10km agora Fala da mãe, fui locar aqui até bati, mano Beleza, vamos lá É bom que ele cola aqui também, né? Com certeza ele está indo lá pela outra via, né? Que ele não vai meter a cara aqui na contramão, né? Ah, meteu a cara na contramão, vamos lá então Só de moto é mais fácil, né? Mas vamos lá, vamos ver até onde ele aguenta com essa moto dele aí Olha os botes tudo lagados dele aí, ó Aí não dá pra correr assim, né? Olha o bot do cara aí, ó Sumindo todinho aqui os botes aqui Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu normalizar essa conexão aqui Na verdade um cara desse aí é fã do Jacky Tu vê que ele fica rodando, que nem um cachorrinho morto aí, né? Fica rodando, vê o Jack ali no mapa Aí cola no Jack, fica ali Aí depois fica, sabe? O cara é fã revoltado, esse cara aí Aí conectou agora, beleza Agora conectou com outro camarada aqui Aeroneco Exatamente O cara está no modo arcade, correndo de moto, para ir trocar com uma moto, para ficar mais fácil. Vamos ver se ele tem uma chance pelo menos. Vamos ver. Talvez ele ganhe, porque uma moto é muito mais fácil. Uau! Mas eu não vou perdoar não, eu vou chinelar aqui. Vamos. 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 Vamos lá. Ferrari 488 Spyder a todo vapor aqui agora. Vamos. 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 aqui vai pegar 10 quilômetros e olha que eu não estou correndo em trânsito facinho não tá, estou correndo no trânsito JFR que é o mais difícil trânsito da categoria é o mais difícil das versões desse trânsito aqui não tem trânsito mais difícil que esse aqui esse é o trânsito mais difícil, os botes aqui são totalmente desgovernados perdem curva, perdem grip, podem invadir a contramão podem colidir com o seu carro numa contramão aqui é complicado é o trânsito mais difícil é esse aqui, trânsito da JFR em test drive 1limit é o trânsito mais difícil que tem das versões, não é trânsito uma mão com açúcar não que está todo programadinho ali na sua mãozinha né, sempre correndo na própria mãozinha ali não tem tá, aqui é trânsito difícil, aqui tem que ser bom para correr aqui tá, então entra aí, eu quero meter 10 quilômetros em ti mano, pode entrar aí smooth rafaeldinho menorate não aguentou! Ernesto Hermenesto! Ernesto, R pregnancy não aguentou! Ernesto! anto! California, Ernesto você se super consegue farinha claro que você te atrapalou! anto chove para você mano, anto chove para você cara, anto chove para gabinete! Nem dez minutos, cara. Ernesto, você está muito rápido. Você está muito rápido. Você está muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Você está muito rápido. Ok? E todos os motores são os outros que jogam em outras versões. Ok? Você é um hater, mano. Entra aqui. Eu quero colocar 10 km dentro de você, ok? Entra aqui. E eu vou colocar 10 miles. 10 miles. Ok? 5 miles. 5 miles. 5 miles. Than you, ok? Entra aqui. E eu vou colocar 5, 6 miles. Inside your car. Entra aqui, hater. Entra aqui. Eu quero correr com você. Entra aqui, você é bem-vindo, rei, entra aqui, ok? Entra aqui, você é bem-vindo aqui, entra, entra, é um prazer com você, entra aqui, vindo da luta, vindo da luta, vem collapsed, entra aqui, eu quero consumir com você.. O cara não aguentou, o cara não aguentou 10 minutos. Não aguentou 10 minutos. Sabia que ia explodir em cima do bot, um pulo desse ai né, complicado, explodiu em cima do bot, não teve chance, o cara não aguentou e olha que eu nem coloquei na câmera interna, se eu coloco na câmera interna meu amigo, aqui ó, ai o negócio ia feder, quando eu mudar, quando eu mudo para a câmera interna meu amigo, é porque o negócio ta feio, coloquei aqui meu amigo ó, pode ter certeza, o bagulho vai feder mano, deixei ele nessa câmera aqui para ele ó, câmera externa para ele, que é a câmera do drift né, a câmera externa a câmera boa para o drift, para a gente ver o carro driftando, fazendo fumacinha, legal. Agora a câmera para correr é essa aqui ó, essa aqui, não é nada do golpe de pit, é essa aqui ó, câmera para correr é essa aqui mano, botando essa câmera aqui mano, daqui a pouco eu to aborrecido, aí eu vou chinelar, entendeu? Aí se prepara, que o negócio vai feder mano. Mas o cara não entrou velho, o cara não entrou, o cara não aguentou, entendeu? O cara não aguentou velho. Isso que é legal né, tu vê aí, olha, eu interagindo, ele tava lendo o que eu tava escrevendo para ele lá, ele tava lendo, mas vai que ele foi lá, trocou lá o carro dele, voltou, pegou a moto né, aí eu falei para ele ó, vamos lá, vamos correr em volta da ilha lá, eu quero meter 10km na tua cara, falei para ele. Aí ele veio na onda né, tá beleza, bora, como quem diz assim né, não escreveu nada, ficou caladinho lá, que nem um idiota né. Aí ele veio, você viu ali né, não aguentou 10 minutos cara, não aguentou 10 minutos, saiu, saiu da sessão, desconectou. Então essa interação é que eu tô falando para você cara, é uma interação muito boa, entendeu? Que não existe em nenhum outro game, não existe cara, a interatividade online aqui é muito boa. até se for para brigar, até se for para tu brigar, para tu se estressar, tu consegue se estressar aqui com o cara, entendeu? Então é esse dia a dia que a gente procura aqui cara, entendeu? É o dia a dia de um universo online, entendeu? Coisa que nos outros games até não tem isso. Ó, eu vou pegar esse Kakashi aí, tá 5km cara, vou tentar chegar perto dele. Vem que ele tá longe pra caramba né cara, mas eu vou tentar chegar perto dele aí. 5km é muito chão velho. Eu não sei se ele tá, não, ele tá indo na mesma direção que eu tô indo né. É, ele tá indo pra frente aí. Ele não tá vindo na minha direção, ele tá indo no mesmo sentido que eu, pra lá, tá indo no sentido da cidade né. O filha da mãe, olha o cara que é o cara que fez velho, filha da mãe na curva é complicado o máximo. Eu olhando pro número dele ali velho, 4500. Desculpa aí galera, eu tava olhando pro número dele ali e não vi o carro aí. Mas beleza, eu acho que ele tá parado ali cara, esse Kakashi aí. Cara, hoje eu tô afim de arregaçar um velho, eu tô afim de arregaçar um aqui. O primeiro cara que entrar aqui na sessão comigo aqui, vai ser arregaçado. Só vou levar a cara se for um JFR tá. Se não for JFR eu vou arregaçar velho, agora vai ser assim velho. Não tem esse papinho não de ser bonzinho não. Entrou aqui, se não for JFR eu vou arregaçar velho. Entendeu? Vou arregaçar, tô logo falando. Entrou aqui, entrou aqui ó, tô correndo aqui ó. Entrou aqui, não é JFR, eu vou arregaçar mano. Tô falando logo tá. Só vou levar a cara se for um piloto JFR, se não for eu vou arregaçar. Não tem mais papo de ser bonzinho não. Acabou velho a fase de ser bonzinho. Entrou aqui eu vou arregaçar. Vai pegar 10km, vai pegar 5km, vai ser arregaçado. Entrou aqui vai ser triturado. Entendeu? Vai ser moído que nem um caranguejo. Vou moer que nem um caranguejo mesmo. Entendeu? Vou moer. Que nem carne moída. Vou pegar, vou colocar na máquina e vou moer. Entrou aqui eu vou moer. Pode ser quem for. Vou moer mano. Pode entrar aí. Acabou velho. Acabou a fase de ser bonzinho. Acabou. Acabou. Pode entrar aqui que eu vou te moer. Eu quero te moer. Entra aqui que eu quero te moer. Tô te desafiando mesmo. Tu tá ouvindo aí. Se tu é fofoqueiro lá da turminha dos caras. Pode entrar aqui. Eu quero te moer. Eu quero te moer. Entendeu? Eu vou te moer cara. Eu vou te moer no jogo aqui ó. Na técnica, na elegância. Eu vou te moer bonito. Eu vou te moer aqui. Tô falando mesmo. Pode pegar teu carro cheatado. Pode pegar teu carro alterado. Pode pegar teu carro alterado. Pode pegar o que tu quiser velho. Eu vou te moer aqui. Beleza? Pode vir. Se tu pegar carro cheatado. Eu vou te levar lá pras curvas lá. Vou te levar lá pras curvas lá. Eu quero ver teu carro cheatado lá. Vou te levar lá pras montanhas lá. Pode vir com teu carro cheatado. Pode vir como tu quiser. Ah eu jogo só em arcade mod. Vem no teu arcade mod. Tu vai ser moído velho. Vou te moer aqui tá. Tô logo te avisando. Bora ver se vocês não vão respeitar a JFR. Vocês vão respeitar meu amigo. Porque aqui ó. É 15 anos já meu amigo. Entendeu? Na costa já. Tem que respeitar cara. Vocês chegaram um dia desse mano. Aí que ele coloca a banca. Vai ser moído. Vai entrar aqui. Vai ser moído tá. Eu tô falando que vai ser moído. Pode entrar aí. Se entrar aí vai ser moído. Vai ver minha live aí. Tem que ter uma volta na ilha aí. Sem dar um toque num carro. Quando vocês fizerem isso. Aí tem que falar comigo. Dá uma volta na ilha inteira aí. Sem tocar num carro aí. Aí depois vem falar comigo. Depois vem falar com o Jack. Depois. Entendeu? Entendeu? Ele vai entrar com a galera. Ele vai entrar na ilha inteira. Eu vou sair. Eu vou sair. Ele vai sair. Eu vou sair. Eu vou sair. isso que é ferrari velho, não é pisar ela virar um sabão não velho, ela tem que ter gripe, ela tem que ir atracado no asfalto o pneu velho, isso aqui é uma ferrari, isso aqui não é um calhambé que não, que tu acelera e lhe derrapa não na pista que nem um sabão não, isso aqui é ferrari velho, isso aqui tem instabilidade, tu pisa meu amigo, aquele aerofólio que tá atrás ali ó, aquela aerodinâmica, ela gruda a roda no chão meu filho, negócio de pisar, tu virar sabão não, não existe isso cara, aqui não existe física sabão não, então eu tô te convidando, cola aqui velho, cola aqui que tu vai pegar 10km, se tu é macho tu cola aqui, se tu é macho tu cola, só vou livrar a cara se for JFR hein, JFR entrou aqui, eu vou livrar a cara, a gente vai correr de boa, se não é JFR, vai colar aqui e vai levar couro, vai levar porque eu vou dar couro velho, olha só o cara vindo na, quando eu vi esse impacto aí mano, caraca mano, o cara me empurrou velho, lá atrás o cara bateu e me empurrou, esse é o trânsito do JFR velho, trânsito agressivo velho, trânsito pra homem, entendeu, não é pra menina não, é trânsito pra, pra cabra macho, cara o cara veio ali, metendo ficha mesmo cara, o trânsito ali mano, o cara não perdoa aqui não, caraca mano, que trânsito, olha só esse trânsito velho, sabe qual é o problema desses caras aí, sabe por que eles não correm muito, porque eles falam, eles falam demais, é por isso que eles não sabem correr, os caras entram no jogo, pode escrever que eu to te falando, quer ver um dia tu experimenta, eu já conheço esses caras né de hoje olha, conheço esses caras já olha aí ó, de velhos carnaval meu amigo, conheço já todo mundo já desses caras aí, esse bando de babaca aí, sabe o que os caras ficam né fazendo, eles sabem muito digitar, digitar eles sabem mano, entendeu, tu pega os caras lá, olha essa porrada que o cara levou aí mano, é o negócio tá feio aqui velho na ilha viu, ó, pega esses caras aí, tu vai correr com eles, vai fazer um cruiser com os caras, os caras ficam teclando meia hora velho, meia hora teclando, eu posso até passar meia hora, mas tá tirando foto velho, foto, 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 que eu dou maior valor numa foto, agora eu vou parar e ficar teclando mano, teclando, tec 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 tec, é meia hora 40 minutos teclando um com o outro, que nem um bando de galas seca, entendeu, é por isso que os caras não sabem correr pô, eles conversam mais do que correm, mas porque que eles ficam teclando, porque eles não sabem correr, entendeu, aí eles tem que se esconder atrás de teclar mesmo, vem pro jogo pra teclar, entendeu, vem pra cá pro jogo pra se encontrar e ficar falando um monte de merda, tec 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 tec, porra mano, vai plantar batata que é melhor cara, entendeu, vem tu ficar digitando, entendeu, tu vai plantar batata mano, tem que entrar aqui, tem que correr pô, vai ficar tec 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 digitando, não teclando, várias vezes, várias vezes, eu me invoquei com esses caras com esse negócio aí cara, eu nunca gostei disso de ficar um tec 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 digitando, 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 primeiro que naquela época lá atrás, né, em 2006, 2007, eu nem sabia falar inglês direito, já pra piorar a situação, né, aí já pensou, pô, tu ficar ali esperando 20 minutos, os caras falam um monte de besteira lá, que tu não tá entendendo nada, mas é só besteira, velho, tem nada que se aproveite, é só besteira que os caras falam, hoje que eu entendo o inglês, eu fico vendo, os caras só falam merda, aí fico lá, 40 minutos, tec 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 tec, digitando, pô mano, várias vezes eu me invoquei, mano, entendeu, e foi esse o motivo que nasceu a JFR, por quê, porque de tanto dar esse tec tec tec, quando eu criei o grupo lá, né, quando eu criei o grupo, eu falei, pô cara, esse grupo aqui é perfeito, Discord, por quê? Eu nem entendia muito bem, aí eu falei, pô, esse grupo aqui é bacana, sabe por quê? Porque ele tem o voice, então quem quiser conversar, vai fazer que nem eu tô fazendo aqui, ó, eu tô conectado no voice aí, tô sozinho, mas eu tô falando aí, ó, e tô dirigindo, aí o cara conversa de boa, beleza, criei o grupo Discord e tal, chamei os caras, tudo, naquela época todo mundo se falava ainda, né, Os caras não eram hate ainda, hoje eles são hate, porque eu tenho minha própria versão, porque eu corria junto com eles, na mesma versão que eles lá, tinha que correr, né, era a única que tinha, era a única, do jeito que tá, mas era o que tinha, né, cara, então a gente tinha que correr, aí, meu amigo, Mesmo assim, os caras não iam pro voice, sabe por quê? Muitos diziam assim, ó, ah, eu não tenho microfone, pô, mano, vai plantar batata, cara, compra o microfone pra ti, cara, o microfone é 5 reais, mano, entendeu? 5 reais, Isso em dólar, em euro, sei lá onde é que o cara mora, não deve dar nenhum, é um dólar, mano, 1 euro, microfonezinho, peba aí, que tu compra aí, 50 centavos, aí o cara, ah, não tem o microfone, pra completar os outros caras lá, muito perfil fake, né, é nome de homem, que é mulher, é mulher, que é homem, essa loucura que é aí, né, cara, E o mundo tá todo invertido hoje em dia, aí, pra completar, ainda tem esses caras ainda, com perfil fake, aí o cara não quer falar, porque senão ele vai se derrubar, já pensou, o cara vai lá falar a voz do cara lá, vê o nome lá de, 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 todo dengoso o nome, quando vê um rozerão de macho lá, né, aí, que isso, pôrra, Então, às vezes, é por essas e outras que o cara não quer se expor, entendeu? Ah, não tem o microfone, ah, não sei o que que não tem microfone, cara, compra o microfone pra ti aí, cara, agora fica nesse tech 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 digitando o tempo todo, cara, então é por isso que os caras não correm, entendeu? Eles não correm por causa disso, ok, eles querem ficar só teclando o tempo todo. Aí vai levar couro, mano, vai levar couro, mano, vai levar couro, mano, vai levar couro, mano, quando eu pego um cruise mesmo underground aqui, que é pra dar uma volta na ilha inteira aqui, não vai aguentar não, mano, não aguenta, porque o cara não foi treinado pra isso, o cara foi treinado pra tá digitando, no tech 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 dele, entendeu? Tech 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 tech, ah, mano, vai plantar batata, mano, isso aqui não é 0800 pra tá teclando, pôr, Isso aqui é TDU, mano, isso aqui é TDU, mano, isso aqui não é call center não, mano, pra tu tá teclando não o tempo todo não, atendimento call center tech 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 não. Vamos no mapa, vamos, vamos no mapa. Não vai entrar não, os caras não entram aqui, velho, eles têm medo de entrar aqui, entendeu? Eles não vão entrar aqui não. Vou no mapa, vou caçar um cara aqui, eu quero, eu quero meter dez quilômetros nos caras, tá aqui, os caras tão tudo aqui, ó, ó, esse sul aqui, ó, esse sul aqui é um aqui, ó, vou meter aqui, ó, calma aí. KFC Crona, ó, tal de aeroneca, ele até sumiu do mapa, aquele Ernusto, né? Ernusto sumiu, velho, sumiu, pegou o couro dele e sumiu. Vou, vou pegar esse aqui, ó, vou pegar esse aqui e vou meter nele aqui, ó, hoje eu tô a fim de meter dez quilômetros não, vai ser esse aqui, se ele aguentar o tranco vai ser ele mesmo. Vou colocar com ele aqui, vou meter dez quilômetros nesse aqui. Ele tá passeando aqui, né? Deixa ele passear aqui, que ele vai já ver o cão na frente dele agora. Tá passeando, né? Vai já ver o cão na tua frente. Vai passear, vai passear lá no inferno agora, que agora, moleque, eu liguei agora aqui o botão. Liguei o botão, o botão do inferno agora, vocês vão ver agora. Vou meter tudo dez quilômetros nesses caras tudinhos. Olha só isso aí, cara. Tu tá doido, mano. Tu viu esse trânsito do JFR? Eu falei, cara, o trânsito tá muito animal, cara. Tu viu essa carretona aí passando, cara? Tu tá doido, velho. Nem conecta com o cara, a conexão dele é tão, é tão, é tão lixo a conexão desse cara, que nem conecta. Olha aí, ó. Conexão lixo do cara, não conecta de jeito nenhum, cara. Ele deve tá com a conexão dele bugada aí, ó. Fica lá que eu falei, ó. Nem conecta com o cara, velho. Mas eu quero que conecte, velho, que eu vou meter, velho. Eu vou meter, eu não vou perdoar, não. Eu vou pra cima desses caras tudinho aí. Eu sei quem é cada um, cada um. Eu conheço cada um, eu sei quem é cada um, velho. Vou pegar um por um aqui na ilha aqui, eu vou fazer live, vai ficar tudo gravadinho aí. Vai pegar couro todo mundo, velho. Vou pegar um por um desses caras. Pode escrever o que eu tô falando aí, viu. Vou pegar um por um desses caras aí. Vou meter tudo 5, 10 quilômetros. Vai se ferrar. Vou pegar todo mundo, velho. Nem conecta aqui, velho. Nem conecta com o cara. Conexão lixo do cara que nem conecta, olha aí. Vou lá pro outro lado de novo. Ele tá pra cá, né. Beleza. Vamos lá. Se tiver com um papinho de rai, não sei o que, querer teclar. Não tem teclar, não. Nem tecla comigo, velho. Nem tecla. Entendeu? Nem tecla comigo. Tu vai perder teu tempo. Nem tecla. Já vou chegar arregaçando, já. Só quero que conecte, só isso. O problema é que a conexão dos caras é tudo lixada, entendeu? Aí pra tu conectar com um cara desse aí, mas tu não conecta, velho. Ainda mais se ele tiver com a conexão dele travada. Vamos esperar aqui ver se conecta. Ele tá indo pra cá, nesse sentido, né. Pelo menos a gente tá aqui no mesmo rumo aqui, ó. Tá correndo sozinho também. Já era pra ter conectado, né. Se fosse um JFR Edition, já tinha conectado, já que é 40 segundos. O tempo de conexão é 40 segundos. Já era pra ter conectado. Mas como é outra versão, conexão bugada. Aí fica essa... Ó. Fica a bolinha ali tentando conectar e não conecta. Mas se conectar, meu amigo, pode ter certeza. Ele vai levar um couro feio agora. E eu vou apelidar esses caras aí, só pra vocês entenderem. Vocês que estão acompanhando aí a live aí, eu vou apelidar eles como Turminha dos Chaves. É que nem eu apelidava os caras lá do Gris Auto Esporte. Lá no Gris Auto Esporte tinha uma Turminha dos Chaves lá também. Era um bando de gringo brasileiro, tudo que tinha raiva do Jack. Por quê? Porque o Jack era rápido. O Jack era o primeiro do mundo. Primeiro do mundo, mano. Sabe o que é isso? Primeiro do mundo? É o primeiro do mundo, mano. Primeiro do mundo. E os caras todos tinham raiva do Jack. Ah, é? Pegava os caras no meio da corrida lá. Tá cheio de live em mim aí. Aliás, vídeo meu. Cheio de vídeo meu gravado aí. Dando couro nos caras. Tá na minha conta antiga lá. Eu vou até baixar esses vídeos. Eu vou subir aqui pra vocês verem aqui. Tá tudo pegando couro os caras. E eu chamava eles carinhosamente de Turminha dos Chaves. Por quê? Porque é só criança, cara. Só criança. Só criancinha, entendeu? Só criancinha metida a correr. E eu dava couro nos caras tudinho, velho. E eu tinha prazer de dar couro nos caras, velho. É por isso que eu quero pegar esse cara aqui também. Eu quero pegar esse cara aqui, ó. Da Turminha dos Chaves. Quero pegar ele aqui. Ele tá com sorte que não tá conectando. Que essa versão dele lixo aí não tá conectando aí, ó. Não conecta aí, ó. Já foi lá pro outro lado de novo, olha aí. Até sumiu já, olha. O cara sumiu. O cara sumiu daqui, ó. Sumiu. Cadê ele? Cadê ele? Esse Ernesto apareceu aqui. O babacão aqui, ó. Ernesto aqui, ó. Tá aqui esse Ernesto aqui, ó. Vou pegar ele de novo. Tá aqui, ó. Tá correndo ali de carro não adolodado. A versão doida dele ali. Vou pegar ele. Tá aqui, ó. Vou pegar ele. Fugiu, não foi? Tô atrás de ti. Vou te pegar agora. Não adianta fugir, não. Meu amigo, tá declarado agora. Eu mesmo tô falando. Eu vou pegar esses caras tudinho aqui. Eu vou detonar, velho. Pode aparecer quem for. Eu vou entrar na sessão deles. Eu vou detonar eles tudinho. Vou pegar meus melhores carros aqui da JFR, aqui da LT Performance. Vou pegar os melhores carros e arregaçar com esses caras tudinho. Vamos ver se vai conectar com esse laranja aqui, ó. Vou pegar esse laranja aqui, ó. Quero pegar esse laranja aqui. Vamos ver se vai conectar. Vamos ver como é que ele tá. Se ele tá indo, se ele tá vindo, não sei. Aí ele fica aqui sozinho aqui, que nem um babaca. Não tava lá comigo? Por que que ele não ficou lá? Porque ele pegou logo dois quilômetros, praticamente, né? Pegou dois quilômetros e saiu. Né? Porque ele sabe que se ele continua lá, ele ia ficar cinco, seis, sete, dez. Não tem nem graça correr com esses caras, né, velho? Não tem nem graça ali. Eu tô ficando aqui querendo correr com os caras, não tem nem graça. Tudo menino. Quero pegar, quero pegar, velho. Tá aqui, ó. Já até saiu daqui já, ó. Ó, tá aqui o cara aqui. Tá de Ferrarienzo, ó. Beleza. Eu quero só que conecte. Só isso, velho. Conectou. Prepara pânico, velho. Esse negócio vai ceder. Eu não sei o que ele fica fazendo. Pra um lado e pro outro. Aí o cara fica pra um lado e pro outro. Ó, conectou. Vai levar o couro. Pode... Tá aqui, ó. Já, já loquei aqui. Loquei aqui. Vai levar. Vai levar o couro, hein. Prepara aí, galera. Vocês vão ver aí. Eu não vou perdoar, não, mano. Eu vou pegar esse cara. Eu vou moer tudinho. Eu vou moer tudo esses caras, velho. Não quero nem saber, velho. Vou moer tudo, ó. Já tá ali, dois quilômetros. Vai fazer. Eu vou meter tudo dez quilômetros nesses caras, velho. Se tu for de vidro, meu amigo, nem se mete aqui, velho. Que eu vou te moer. Entendeu? Tu quer ir pra onde? Tu quer ir pra montanha? Eu vou até esperar ele, velho. Eu espero. Um quilômetro já, mano. Não dá, não dá pra correr com esses caras. Não, não vou perdoar, não, velho. Vamos embora. Vou levar ele ali pra Speed Buster. Que é a rota de velocidade. Speed Buster, né? Speed Buster nele, velho. Ali, ó. Speed Buster. Vou esperar. Eu vou ser bonzinho com ele, né? Eu vou esperar ele, hein? Vou esperar pra dizer que eu não sou ruim, ó. Eu vou esperar bem aqui, ó. Já falei que eu ia esperar mesmo. Vou esperar, tá? Não dá graça, velho. Corre com esses caras. Isso aqui, ó. Vou esperar ele aqui, ó. Falando pra dizer que eu sou ruim, eu vou esperar ele bem aqui, ó. Vai, tá de ferrarienza. Agora eles vão ter motivo pra me odiar. Agora eles vão ter motivo pra me odiar. Porque, meu amigo, agora eu vou ser o terror deles agora. São tudo teleguiado, cara. Uma, duas ou três lá, pessoas lá. Que são os cabeça. São os vagabundos. Fica fazendo a minha caveira lá pros caras. Aí os caras tudo são mariquinhas. Que vão tudo teleguiados. Então agora vocês vão ter motivo pra odiar o Jack agora. Porque eu vou meter... Ó, um quilômetro já foi. Eu vou meter quilômetro em vocês, cara. O tempo todo. Agora vocês vão poder dizer. Pô, eu não gosto do Jack. Por quê? Ah, porque ele corre muito. Entendeu? Vocês vão ter motivo. Por que ele não gosta do Jack, cara? O que que o cara fez pra vocês? O cara fez um mod lá com bons gráficos. O que que o cara fez? E tem muita gente ainda que pergunta aí. Pô, por que que os caras não gostam de ti, cara? Tu fez uma coisa boa aí no jogo, cara? É, mano. Porque são um bando de vagabundos, entendeu? Por isso. Entendeu? É por causa disso. E outra coisa. Agora eles vão ter motivo. Entendeu? Aqui o bagulho é doido aqui, velho. Speedboost. 1.7. E olha que eu não tô nem com o carro mais potente da JFR, hein? Tô com a 488 Spyder. Eu queria pegar uma SF90 aí, feita pelo Lorde Poitier. Eu queria pegar uma dessas. Vou até fazer a curvinha aqui pra ajudar eles. Senão ia reto ali. Eles vão tudo reto ali. Eu não, eu faço a curva aqui, ó. Eles passam tudo reto ali, ó. Passam o reto pra fazer a gambiarra. Eu não. Eu vou fazer a rota aqui, ó. 2.2. E vai aumentar. Porque eu vou chanelar, velho. Eu não vou perdoar esses caras mais, não, velho. Eu vou humilhar esses caras na pista agora. Eu vou humilhar. Entendeu? Eles não gostam de humilhar? Beleza. Bora humilhar, então. Mas vamos... Vamos humilhar na pista, entendeu? Na pista. Se eles querem me humilhar, que eles venham pra pista me humilhar, cara. Né? Vem pra cá, ó. Vem pilotar, velho. Não consegue, aí tem que ir pra palavra, né? Então, beleza. Não faça isso, meu amigo. Eu tô com uma Ferrari aqui a 400 por hora, cara. 380 por hora. Deixa eu ver quanto é que eu tô aqui. Vou até ligar aqui, ó. 380. É isso aí mesmo, cara. É o top speed da Ferrari aqui. E o cara mete o carro dele ali. Tá ficando doido, cara. O cara até perdeu o rumo já. Até perdeu o rumo, velho. Já foi, já foi, já foi. Desistiu, velho. Ali, ó. Já era. Não aguenta, velho. Não aguenta. Mais um moído hoje. Tá aí, ó. Eu falei. Eu vou moer. Vou moer. Vou moer. Entrou aqui. Eu vou moer. Eu vou caçar esses caras tudinho na ilha aqui. Um por um aqui. Vou caçar esses caras. Ver esses caras aqui. Na minha live aqui. Eu ver. Eu vou moer, tá? Vocês estão ouvindo aí. Vocês viram aí. Vou moer. Tá aí. Tava dois quilômetros. Três quilômetros. Até saiu já. Saiu. Saiu. Tá ali, ó. Procura o cara que não tá mais aí, ó. Saiu, ó. Saiu. Saiu. Não tá aqui, ó. Era pra ele tá por aqui, ó. Não tá. Saiu. Saiu. Desistiu. Mais um. Mais um da turminha do Chaves. Moído hoje. Toda live minha eu vou moer. Se tu gostou, dá o comentário aí. Se tu gostou aí, ó. Se tu gostou, deixa o comentário aí, ó. Vou moer. Se tu apoia essa ideia, deixa o comentário aí. É isso aí mesmo. Ou então fala assim, aí mano, não faz isso não, cara. Não moe os caras não. Deixa o comentário aí que pode até ser que eu bude de ideia, entendeu? Mas a minha cabeça é essa. Eu vou moer os caras, entendeu? Agora se tu me comentar alguma coisa e fala assim, não faz isso não, cara. É feio e tal. Aí eu posso até pensar, entendeu? Mas eu vou moer, entendeu? Vou moer. Esses caras aqui não são nada, esses caras aqui, ó. Esses caras aqui não tem nada a ver. Mas se eu ver os caras aqui, que é da turminha do Chaves, que correm, sabe? Aqueles caras que correm tudo sempre juntinho lá, sabe? Sabe aquela turminha? Que tu sabe que é daquela panelinha, né? Eu pegar aqui na ilha. Tô avisando logo. Eu pegar aqui, eu vou conectar e eu vou moer um por um. É isso aí, cara. Então, a dica da live de hoje é essa. Beleza? A declaração minha aqui, que eu deixo aqui, oficial aqui, é essa. Tá aqui, ó. Versão JFR, test drive, unlimited, remasterizado. E o recado que eu deixo é esse, meu amigo. Se eu pegar o hater aqui, ou que seja da turma do hater, entendeu? Já tô falando pra ti aí, mano. E serve até pra tu aí, que é brasileiro, que tá ouvindo aí. Se eu pegar correndo com os caras, ver que é da turminha. Aquela turminha ali. Eu vou moer. Pode fofocar pra quem quiser, quem tá ouvindo aí. Se tu que tá vendo a live e é fofoqueiro, vai lá e fofoca logo lá e dizer assim, ó. O Jack falou que ele vai pegar um por um e vai moer na ilha, tá? Não vou bater, não é isso não, velho. É aqui na pista aqui, ó. Eu vou moer, entendeu? Vou moer. E se conectar comigo aqui, se você atrever a conectar aqui, vai ser moído também. Eu vou moer. Tô logo avisando. Acabou o período de ser bonzinho com esses caras. Eu vou moer os caras tudinho. Tô avisando logo. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com essas imagens lindas aí da versão JFR Edition. Com dois turminhas dos Chaves hoje moídos. Moí dois hoje. E amanhã eu vou moer mais, tá? Vou moer os caras todo dia aqui, tá? Fechou, então. Valeu. É nós. Tamo junto. JFR Edition. Nós somos os melhores. Valeu. Até mais. E amanhã eu vou moer mais, tá?